Eu já vivi no exterior e eu vou contar um trem pra vocês. Se um brasileiro foi pego com droga, foi pego com droga na Europa, nos Estados Unidos, ele não vai ser liberado, ele vai ficar preso. Ele tem que pagar muito dinheiro pra sair, fiança. Aí você vê um estrangeiro vindo pro nosso país, em uma semana, semana, sendo preso duas vezes, liberado em audiência de custódia. Olha, nem vou falar que é tráfico internacional, por mais que ele seja estrangeiro, porque o negócio foi pego aqui. Por mais que sejam pequenas quantidades, a gente tem que lembrar que existe o pequeno, o médio e o grande traficante. A gente não sabe quem são eles. Eu não sei, você não sabe. Quem garante que esse cara não fomenta um crime no exterior? Mas foi solto numa audiência de custódia. Eu vou direto pra Natália Mendonça, porque a coisa mais cabulosa é a gente tentar entender os manejos que eles fazem pra esconder a droga e passar ali, né, as escuras da polícia. Oi, Silvia, boa noite pra você. Ele tem seus truques, viu? Na semana passada ele não ficou nem 24 horas preso, recebeu aí esse benefício, né, de passar por uma audiência de custódia. De acordo com o delegado Jorge Bezerra, que já tá aqui comigo, foi solto porque o juiz entendeu ali que não oferecia tanto perigo, não era tão perigoso esse tipo de crime que ele praticava. Mas nas ruas voltou a praticar o mesmo crime. Delegado, vamos explicar pro pessoal de casa como é que vocês chegaram até ele hoje, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Pois é. A gente tava investigando esse indivíduo espanhol, e em razão da autuação, na semana passada, a gente conseguiu identificar que ele recebia essas encomendas de sementes de maconha pelos correios. Então, passamos a monitorar ele e, hoje, a gente identificou que ele entrou e saiu de uma agência dos correios com um pacote misterioso. Então, ali, imediatamente, realizamos a abordagem policial de rotina e lá perguntamos se podíamos abrir a caixa e ele não pode. Aqui só tem brinquedos. Ao abrirmos a caixa, encontramos diversos brinquedos, carrinho, boneca e um monte de canetinha. Nessas canetinhas, havia um monte, umas centenas de sementes de maconha. E essas sementes são caras. O senhor tava me dizendo aqui que cada uma delas custa 25 reais. Da outra vez, o prejuízo pra ele foi de aproximadamente 2 milhões de reais. Agora, ainda não dá pra dizer de quanto seria? Ainda não dá pra dizer. A gente tá aguardando o laudo pericial, inclusive, pra confirmar que são sementes de maconha. E o laudo pericial também vai indicar o peso. E, através do peso, a gente consegue fazer uma estimativa. Mas, da semana passada, foi apurada aproximadamente dos 2 milhões de reais de prejuízo. O delegado, eu imagino que ele é muito cara de pau, né? Porque, no primeiro momento, diz que é brinquedo. Aí vocês abrem a caixa, vê que realmente tem brinquedo, mas dentro do brinquedo estão as sementes. E aí, o que ele fala? E o mais curioso é que, na semana passada, a gente aprendeu canetinhas idênticas e dentro também tinha sementes de maconha. A partir daquele momento, ele já poderia ter revelado, não, vai haver entorpecentes aí. Mas, não, negou, imaginando que... Acredito que a polícia era boba. Mas, ali, identificamos, abrimos, através de vídeo, inclusive, constatamos que haviam sementes de maconha. Como é que o senhor se sente diante de uma situação como essa? A sua equipe também, os policiais que trabalham com você. Da outra vez, por exemplo, vocês passaram a madrugada inteira em cima desse cara, agora, de novo, trabalhando em cima disso. E, quando menos espero, ele recebe a liberdade na audiência de custódia. Pois é, inclusive, é a segunda sexta-feira que a gente fica até mais tarde na delegacia. Naquele momento, o juiz entendeu, teve o entendimento dele, de que seria o primeiro crime dele, embora a extrema quantidade que a gente aprendeu não oferecesse perigo, embora a polícia e o promotor de justiça tenham pedido a prisão, ele entendeu que ali ele não voltaria a delinquir. Acredito que, agora, a polícia consegue provar que ele voltou a delinquir, que isso é um elemento de que ele vai praticar novos crimes. Então, novamente, vamos representar pela prisão preventiva desse indivíduo e espero que traga tranquilidade social aqui para a cidade de Anápolis. Pelo menos isso, né, delegado? Silvia, não dá nem para acreditar. Estava conversando com o delegado aqui antes, ele fica, assim, perplexo com uma situação como essa, onde eles vão ter que trabalhar de novo para fazer todo aquele relatório e amanhã ele deve passar por outra audiência de custódia, viu? É, tomara que o excelentíssimo juiz, o excelentíssima juíza, que não liberem esse homem agora, ainda mais que ele é mais do que reincidente. Natália, eu queria que a gente explicasse para o telespectador quem é, de fato, esse espanhol. Quanto tempo ele está no Estado, se há alguma ligação, porque, gente, eu falei pequeno método de traficante, dois milhões de reais, é um grande, um dos grandões, é um prejuízo danado, é um golpe no tráfico de drogas. Quem é esse cara, Natália? A Silvia está pedindo para você explicar, delegado, quem é esse cara? Se ele tem família, há quanto tempo ele está no Estado, há quanto tempo aqui em Anápolis, por que Anápolis, qual é a história desse homem? A gente ainda está apurando. Inicialmente, a gente identificou que ele já vem morando, pelo menos no último endereço, aqui em Anápolis, há cerca de um ano. Ele tem família na Espanha, inclusive, são alguns vínculos dele com a Espanha que mandam esse tipo de entorpecente para cá e também será apurado a conduta dessas pessoas. E aqui em Anápolis, ele tem um nível social acima da média. Possuía um carro de luxo, hoje foi apreendido com um aparelho celular avaliado em mais de 10 mil reais, melhor do que havia sido apreendido na semana anterior. Tudo sobre esse espanhol será nos próximos dias elucidado. Mas, no momento, é que seria um homem que está aqui em Anápolis há cerca de um ano e, aparentemente, sempre oferindo dinheiro, lucro, renda através dessa venda ilícita de entorpecentes. E daqui, ele pulverizava para todo o Brasil. Dá para dizer por que ele teria escolhido Anápolis? Ainda a gente não consegue identificar esse motivo. Aparentemente, é por conta de um relacionamento que ele teve, que conheceu na Europa e trouxe para cá que essa pessoa supostamente seria a Napolina. Não há confirmação oficial, mas nos próximos dias tudo será elucidado. Queremos muito saber toda a história desse cara, até mesmo o desfecho dessa história. Obrigada, viu, delegado? Silvie? Obrigada, Natália. É, e realmente nós somos rota, né? Infelizmente, a BR-153 ali vai para o DF e esparrama pelo Brasil inteiro, como diz o delegado. Gente, é o tráfico internacional de drogas. É uma coisa muito maior para a gente desvendar nos próximos dias. Natália, fala para o delegado que a gente conta com ele para trazer as informações atualizadas para o público. Obrigada pela sua participação. Legenda por Sônia Ruberti